Um menino nasceu como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me esconde E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Um menino nasceu como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me esconde Que o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se loucou a ti Cristo, Deus, Deus, Senhor, nos busca Leva-nos em Tua mão Verá as portas da cidade A nova de cruzamento A nova de cruzamento A noiva vai entrar O céu foi o Senhor, Senhor, no céu O céu começa a se abrir Toda a terra se voltou a ti Cristo, Deus, 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 Deus Cidade Na nova Jerusalém Com a nuva Vai entrar O céu Começa a se abrir Toda A terra Se dobrou A ti Cristo Rei dos reis Deus 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 A lei, a doiva vai entrar Aleluia! Aleluia! Jesus, comigo, tu és Jesus, qual lindo, tu és Jesus, qual lindo, tu és Jesus, qual lindo, tu és Não há outro como tu Não, não há Não há outro como tu Não, não há Não há outro que eu prefira Além de ti E as batidas do meu coração Chama o teu nome E Jesus, meu amor Aleluia! Jesus, meu amor Jesus, meu amor Jesus, meu amor